Murilo ZV não lançou Caio Dogg tá tipo Osama, tá mirando em todas elas Meu piruete pra cá, e o alvo é tua xereca Desacredita não que minha peça tá engatilhada Faz fuzilo a tua tcheca, louco de cato aba Não se assuste não que hoje eu tô criminoso Caio Dogg, ladrão de buceta, vai te faz, 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 faz Vai te fuzilar com dozo CLAC! BOOM! Hatshot na sereca, dereca, 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 dereca dela Dereca, 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 dereca dela Gagai, Rafinho, caiu o dog, então pronto pra atirar nela CLAC! BOOM! Hatshot na sereca dela Então senta por cima do fuzinho, que o DJ quer o dog e vai arranjar sua tcheka CLAC! BOOM! Hatshot na sereca dela CLAC! BOOM! Hatshot na sereca dela CLAC! BOOM! Hatshot na sereca da sereca Caio dog, tá tipo o Zama, tá mirando em todas elas Meu piruete pra cá, e o alvo é tua xereca Desacredita não que minha peça tá engatilhada Faz fuzilo a tua tcheca, louco de cá tu aba Não se assuste não, que hoje eu tô criminoso Caio dog, ladrão de buceta, bate, 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 bate FUZILAR COM GOSO 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 CLAC! BOOM! Hatshot na sereca dela Dereca, 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 dereca dela Gaga e Rafinho, caiu dog, então pronto pra atirar nela CLAC! BOOM! Hatshot na sereca dela Então senta por cima do fuzil, que o DJ que é o dog, vai rajar sua tcheca CLAC! BOOM! Hatshot na sereca dela CLAC! BOOM! Hatshot na sereca dela Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Tchau! Tchau! Tchau!